Bom dia Ricardo, eu sou o Eduardo Eu moro na segunda travessa do fio aqui em Cangaleiro E eu mandei uma vez esse vídeo pra você sobre essa situação Dessa água que escorre aqui pro quintal, entendeu? Ainda não foi resolvido Eu esperaria muito mandar esse vídeo pra você De um disco feito, terminado e acabado Mas infelizmente ainda não consegui mandar Eu quero muito que você mostre mais uma vez no seu programa Essa situação desse esgoto que desce aqui pro quintal E o risco é muito grande em questão de doenças Mosquito, que mora criança, como você sabe Mandei uma vez pra você esse vídeo E eu estou aqui não cobrando só do prefeito, entendeu? Eu cobro também dos vereadores Porque a Câmara está cheia de vereadores E eu queria muito que isso fosse resolvido Entendeu? A gente aqui do bairro ficaria muito feliz Eu vou mostrar aqui pra você a situação que é Aqui dessa aqui, ó Vai pro quintal É muito horrível aqui o cheiro Entendeu? A gente não pode ficar aqui no quintal Porque o cheiro é muito...